Mas que isso, hein, galera? Acabou a colheitinha, rapaz. Eu vou descarregar a minha 540 ali, que tá carregada de soja ali, hein, rapaz. É, Star, não. Ó, a colheita, Star. Fala pra você, eu achei que ia demorar mais, só que rendeu, rapaz. A maquininha aqui até que é boa. Curtiu, mano? É, mano, pensa, nossa colheita dele é top, véi. Eu tô achando isso aqui muito lindo, hein, mano. Lindo demais, rapaz. Até eu tava vendo. Vocês falaram que tinha grão, rapaz. O Renan vai colocar aqui no caminhão, Renan? Calma aí, que eu vou descarregar, mas o leitaneiro primeiro. Olha aqui, pra você ver, Fabinho, que eu tô... Falinho? Falinho. Olha aqui, Fabinho. Tá falindo? Tá falando o quê? Ah, perdi até o foco. Mas olha o que eu tô falando, Fabinho. Tipo, eu tô falando que é muito lindo, porque eu tô olhando o espelho aqui, né, pra você ver? Ah, beleza. Esse cara me chão, eu tô olhando aí. Que pena que o espelho tá quebrado, viu? Eu tô preso aqui. Que pena que o espelho tá quebrado, né, Fabinho? Abre a cadeira, abre a cadeira. Eu já vou ajeitando. Beleza, vai fazer aquela cambiarra. Vamos, vamos. Olha, aquela carretinha, não tem nada dentro, não tem nada, não. Não sei, hein. Mano, eu sei que eu deixei um pouquinho de sorgo aqui, mas o sorgo não pode vender agora, porque tá com valor ruim. Tem que ser só o sojão. Valor ruim? É, só o sojão. Você viu ontem que tá bom o preço, Fabinho? Você vai vender? Ainda não, vai agora. É lá na cidade, é lá na cidade. 3.758. Idade? Ah, e tem uma coisa também, galera. A gente tem que plantar aqui. Só que, porém, a plantadeira nossa fala que planta direto, mas não planta. Então tem que gradear. E também tem o café de novo pra colher, mano. O que que me faz? Fala aqui, planta, mas não planta. É, planta, mas não planta. Propaganda enganosa. Nossa, o café de novo? É, tem café de novo. Outra pergunta, aqui tá 71%. Vocês tem grilão, maigrão, ou é só esse aqui? É só isso aí. Eu acho que é só isso aí. Eu sou, você descarregou? Descarreguei, ele tá amanhado aí, mas acho que sim. Não, só pra conferir, mas tá... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não, mas eu vou falar pra vocês, o sojinho deu um gerinho legal, hein. Deu? É, de fora, que tem mais ali que o Fabinho vai levar, né. Não, tá descarregado, Fabinho, pode ir. Tá descarregado, né. Pode ir, pode ir. Vou guardar aquele tadeiro ali. Meu pé, tá passando em cima do meu pé. Você tá me segurando, safado. Sorta eu. Mano, eu não sei, Renan. Você prefere gradear ou colher café, Renan? Já, a gente vai ter que colher esse café de qualquer jeito também, né. Se quiser ir colher no café e vamos colher um café, mano. A gente quase não mexe com ele, né, mano. É, vamos aproveitar, então. Vou colher um café assim. Ficou achar essa venda, hein, cara, esse armazém, hein. Pior que já tinha café nessa coletadeira, velho, que não a gente tinha esquecido. Oxe. E o Fabinho, e o Fabinho foi com o trator quase vazio. O que que a gente fez com o café? A gente vendeu o café, né. A gente vendeu, vendeu, vendeu. Pois é, velho. Nossa, mano. Eu fui com o trator, com a mesma coisa. Eu acho que o Fabinho não ficou mais, porque eu não ia sofrer mais ainda. Será? Tapado. É. Até porque ele foi com o vometinho, coitado, né. Ô, o Stalin. Hã? Eu quero trocar uma ideia com você depois, cara. Que eu tô querendo meio que trocar esse vometinho aí, cara. Trocar esse vomet? Mal vai o vomet da sofrência. Tem, mas eu tô querendo pegar um tratorzinho de raiz e vai socar um pouquinho melhor, entendeu? Raiz? No CBT? É. Acho que você vai gostar. Vai gostar? A rapaziada tava pedindo um olho pra mim trocar, viu? Eu posso dar uma dica. Quando eu troco umas ideias. Ele é amarelinho também. Amarelinho? BH? Cara. Não. Não é, não. 118? Mano, rapaziada tava falando. Eu vou falar, dane-se. Calada, rapaziada já sabe o que que é mesmo. Rapaziada tava falando pra gente trocar ele pelo vometão 88. 88? Uai. Pode ser, pode ser. O que você acha da ideia? Ou nem... Será? Ou traz o outro sem vender ele. Depois vende. Pra ver o que que vai dar, né. Dá pra gente trazer ele pra um dia pra testar também, né. Pra ver como é que é, né. Eu já comecei a colher aqui, mano. Sem perder tempo. Porque o café é uma cultura, galera. Que, apesar de eu ter achado que ia ser rápido, é uma cultura que demora, cara. Pra colher. Tá na frente da polícia aqui, mano. Passando devagar, pros caras não pararem aqui. A doviária federal, cuidado que prendeu o Masser um homem lá, lembra, né. É, tá na frente da polícia aqui. É, tá na frente da polícia aqui. Depois da polícia já dá uma superada. Não sei se a gente dele... Será que vale a pena usar o vomet, cara? Porque ele tá muito devagar, né. Cara, pega o Masser aí, né. O Masser mais forte. Pra gente render o máximo possível. Ó, já encheu uma coletadeira, mano. Por enquanto encheu uma. E o Renan traz pra descarregar. Eu já vou pegar outra coletadeira e vou trabalhar, mano. Não fica parado, não. Fechou, fechou. É que o homem é trabalhador. Vou pegar o... Será que aquele outro Masser mais forte cabe no meio? Cabe, cabe. Cabe. Vai de boa, vai de boa. Mano, eu achava que isso aqui não ia passar qualquer trator não. E passou de boa. Passou tranquilo? Passou. Vou... Vou entregar. Eu tô de cruzeiro. Hoje tá comendo surto aqui no asfalto. Ah, mano. Teve uma galera que falou... Lembra que eu falei pra você que o saco de café deve estar uns 800 reais? Aham. Cada saco. A galera falou que tá 1.300, mano. Cada saco. Eu vi isso aí também. Eu vi isso aí também nos comentários do meu vídeo. Nossa, não subiu, né, velho? É, isso mesmo. Tá certo, galera. Não tem que aprender de pegar outra carretinha ali porque ela tá cheia, tá ligado? Então a gente vai pegar do vometinho lá. Vai até pra cá que vai aqui na venda? Ah, cara, verdade. A carretinha aqui tava... Os grãos tá cheia, né? Sim, ela tá cheia, mano. Mano, os grãos de café, se não me engano, ele é o mesmo tamanho de um grão normal, cara. Acho que essa bazuca dá pra pegar de boa, não dá? Não seria fora do normal, não. Sei lá. É, eu vou pegar com a carreta, mas... Mais da hora, né? Mas, mas... Eu falo, no caso, preciso pôr no caminhão, né? Porque não vai caber tudo. Tô chegando aqui na moeda aqui pra vender. Um ano pro vomet pegar aqui na partida. Uma hora ele chega. Aí. A gente engata ali numa seizão. Deixa eu ver. Daquela ré aqui. Quem que tava comentando comigo, cara? Acho que foi o Ivan. Comentou que você é a primeira vez que você tava colhendo café, ainda tava numa sofrência batendo na rua, verdade? Ah, teve umas horas que eu dei umas enroscadas lá, mas depois eu peguei a mãe. Ah, nas máquinas, né? É. O Ivan tava comentando. Ivan vagabundo. Como é que é que é o negócio dele? Eu tenho provas, hein? Eu tenho provas. Eu tenho provas, hein? Eu tenho provas. Que boi das antigas, mano. Ah, é. Vendi, ó. Olha, ó. Quanto que foi pra vocês o dinheiro? Nem preste atenção no valor. Qual dessas que tá cheio aqui, o Stelly? É a que tá no meio da rua. Parada. Ah, tá. Nossa, tem uma valeta aqui, cara. Na saída da cooperativa aqui, que é bruta, mano. E essa aqui já vai encher também. Mano, eu tinha uma valetinha aqui agora, que foi assustadora, cara. Tem uma descontrolada aí, Fabinho? Nossa senhora, mano. Eu vou tirar uma foto do caminhão pra você ver depois, tá? A gente viu o estado que ele ficou aqui na empresa aqui. Aham. Tá, já vou pegar outra coletadeira. Vamos trabalhar com a outra também, mano. Eu não paro, veio hoje, eu tô de boa. Bicho, me assustou. Saindo daqui, eu vou descarregar a outra ali, que já vai estar pronta pra você trabalhar. Mano, é da hora trabalhar assim, por quê? Porque enquanto eu encho uma, já descarrega a outra, você só vai mudando de coletadeira, mano. Não só ficar um basiqueiro, tá ligado? Mano, e esse caminhão aqui tá muito abandonado, velho. Tá completamente abandonado esse caminhão, velho. Olha como é que tá feio, mano. Abandonado? É que esse caminhão nem é nosso, né? Se for ver. É. O cara parou aqui pra eu passar. Aí, Stelly. Tá descarregado isso aqui. Boa. Começando outra rua aqui já. Firme e forte, mano. Agora eu vou dar um acelerador mesmo. Agora eu não vou no contorno de cruzeiro, tô vazio. Ainda bem que eu não tá com uma ceisão aqui que ele vira mais. É. É, a gente vira mais, né? Mas não é pra levar a árvore junto, né? Ixi, agora eu tô. Eu não consigo sair daqui, né? Ixi, na frente da polícia. Tem que dar uma acalmada, né, Stelly? Ixi, rapaziada. Ixi, rapaz. E, cara, eu vou falar pra você, mano. O café tá me surpreendendo, velho. Tá dando bastante dinheiro, mano. Porque, tipo, ele tá rendendo legal e você não precisa ficar plantando toda vez. É uma boa aí, galera. Eu não sei se você quer saber o que dá dinheiro no parma. Eu não vou. Ó, pode passar 40 por hora aqui na frente da polícia, rapaz, as placas. É. Pode descarregar só o outro aqui? Sim, eu não sei se vocês concordam comigo, mas acho que os caras deveriam lançar uma maquininha maior, cara. É. Logo o Mother fazer uma case da vida aí. Com mais de capacidade, né? É. E para a case são as coletadeiras da hora de café, o pessoal o Mother aí deveria fazer. Da hora, mano. Não sei se essa máquina, essa Jacto, no caso, tem coletadeira maior, né? Não cheguei a pesquisar. De café, mas aqui eles tem. Acho que para café. Também não cheguei a ver, mas acho que eles tem só essa, mano. É. A máquina deve ser bem custo e benefício. Tá 73. Eu não vou passar para esse lado aí, né? Até você vir, gente. Estou chegando já aí para ajudar vocês. Tá as duas descarregadas já, viu? Aham. Acho que não tem entrada, não. Qual rua que você foi? Ah, direita lá por cima. Pode pular uma rua, viu, dessa que eu estou indo. Ó, se você está vendo a máquina aí, já pula uma e vai para de cima. Na verdade, ela vai encher bem na ponta aqui. 97. 8, 9, 100% no final da rua. Eita, pega. Eu estou querendo levar o pé de café junto aqui. Olha, eu estou chegando aí já. Estou chegante. Vocês estão colhendo café? Aham. O Stelic está colhendo e eu estou só bazucando. Hoje estou usando a bazucadora aqui. Aí, agora que estão as máquinas de café. Vocês guardou? Está tudo aqui. Está no café só? Tem? Tem. Deixa o caminhão levar para lá, deixa aqui. A máquina de café está no pé de manga. Achei que está na sede no Brasil. Está gabundo. As duas aí estão vazias. Vem, Stelic. Aham. Vou pegar essa daqui mesmo. Subi no pé de pera. Vai pegar uma pera. É um mandioca. Espera lá, rapaz. Tá. Esse sistema aqui é bom. Rapaz, colhido é bastante já. Colhemos, né? É. E que nem eu falei. Um bazucano e os outros andam colhendo. Mas é rapidão. Porque daí não para, né? Enquanto está parado um, os outros estão colhendo. E aí, Fabinho? Deu certo? Estou chegando, estou chegando, rapaz. Deu certo? O outro está descarregado também. Aê, rapaz. Deu tudo certo. E aí, Fahim? E aí, beleza? Bom. Pode pegar essa aí que já está no jeito já. Deixa eu. Deu café, rapaz. Bora. Essa aqui ainda está descarregada? É, eu estou subindo aqui agora na outra faixa. Então, vou terminar essa outra faixa aqui, então. É, termina essa aí. Está faltando meio pouquinho. Beleza. É, se tudo der certo é porque não deu errado, entendeu? É, aí, ó. É. Mentira, se foi se abrir a boca que eu passei aqui e fiquei pecho. Pecho na linha. Pechei na linha. Ficou ciúme do Renan, né? É. O pior que aquela última gameplay lá, eu estava enroscando, viu, moço? Nossa, mãe, tem hora que estava enroscado aqui. Ah, paga, sua mãe estava enroscando pra caramba. Estou bem tranquilo, mano. Trabalhando, ó. Firme e forte. Bonitinho. Ó, melhor motorista do jogo, mais bonito, mais humilde, né? Mais trabalho assim, não tem erro. Prontinho, ó. Finalizei aqui. Cheguei no final da rua. Vou cruzar com o Stanley agora. Cruzei com ele, ó. É, que delícia. Que isso? Olha, ó. Que conversa é isso aí, rapaz? De cruzar eu, hein? Passei por ele, velho. Tá com ciúme, homem. Tá com ciúme também, tá com ciúme. Hum. Tá, vamos abrir o cano aqui. Delícia. Vou pegar o trator de atos de nem, então. Deu por hoje. É, então é isso aí, rapaziada. Eu vou subir ali em cima, ali, pra gente estar despegando o Stanley. Fica quieto, rapaz. Como é que é o Tiringa lá? Vai, te lascar, homem. Lascar. É a lambada, é a lambada. É a lambada. Beleza. É isso aí. É uma cebolinha aí. Então, rapazada, é o seguinte. Deixa o like, um palácio. Fica com Deus. Um forte abraço. Falou. Fui. É isso aí, pesada. Sorta o like, mano. Obrigadão a todo mundo que assistiu hoje até aqui. Até o próximo episódio. E hoje foi dia de café. Isso aí, já. Falou. Fui. É isso aí, galera. Um abraço pra vocês. Espero que você tenha curtido. E logo, logo a gente se fala novamente. Falou. Tchau. Tchau.